Os estudantes do nono ano da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti, situada em São Lourenço do Oeste, desfrutaram de uma experiência educativa e divertida ao aprender sobre a dengue e puderam adquirir um amplo conhecimento sobre a doença. Para garantir que não haja focos no mosquito, basta verificar o quintal de casa uma vez por mês apenas? Verdadeiro, falso, já! As vezes a gente ganha vários folhetos, mas a gente não dá muita importância, as pessoas no geral não dão muita importância, e eu acredito que para a nossa faixa etária ter essas atividades mais lúdicas são ótimas, a gente se distrai, é uma coisa mais diferente, a gente presta mais atenção, então eu achei ótimo, foi uma ótima experiência. Ensinando aqui sobre a importância de combater a dengue, a gente pode evitar também futuras crises de dengue, como essa que a gente está vendo agora. Através desse jogo, os alunos foram testados e avaliados em relação ao conhecimento deles sobre a dengue. Ao longo das semanas, outras turmas também receberão esse jogo interativo. O método de aprendizagem ocorre da seguinte maneira, inicialmente os alunos são instruídos com dados e informações sobre a dengue. Em seguida, um professor inicia uma série de perguntas sobre a doença. Os alunos, que são avaliados em sala de aula, acabam também desafiando seus pais em casa. Com esse quiz, nós tivemos uma devolutiva, nós tivemos um respaldo para o projeto muito grande. Pais nos ligando, pais querendo vir ver, então bem bacana. Partindo desse quiz, na próxima semana, nós vamos lançar na rede social da escola uma enquetezinha com as perguntas para os pais estarem respondendo, porque os filhos já responderam aqui e viram que não sabem tanto quanto eles achavam que sabiam sobre a dengue. Então agora nós vamos chegar para a família, para conscientizar mesmo, para que todos vejam a importância de cada um fazer a sua parte. A iniciativa é fruto de uma colaboração entre a Secretaria de Educação e Saúde de São Lourenço do Oeste. É um projeto que vem ao encontro de um regime colaborativo juntamente com a Secretaria de Saúde, onde eles promovem toda a informação relativa ao combate do mosquito da dengue. E para a rede municipal de educação, se transforma como parceria de estar divulgando, e mais que isso, vindo dentro da escola, com a equipe da saúde e com a nossa equipe das unidades escolares, para fazer aqui na Escola Santa Maria Goretti, o que chamou a atenção, um quiz sobre todas as informações tangíveis a como combater o mosquito, qual que é o prazo de vida do mosquito, enfim, todas as informações alusivas, que serve como uma informação para, obviamente, aplicá-las em casa, para que os alunos possam levar as suas famílias e aí sim agir no combate à dengue. Uma pessoa só, ela não consegue fazer acontecer. Agora, quando a gente tem todo um trabalho integrado, a gente tem melhores resultados. O exemplo disso também, com relação à educação, recentemente, foi na questão da vacinação, porque vem caindo, é um índice que vem, infelizmente, né, a gente tem notado que as pessoas estão desacreditando, mas não é, vacina salva a vida, gente. E a escola também tem tido um papel fundamental e nós também, compete a nós, compete a Secretaria da Educação, cumprir o que está prescrito na lei. Segundo Felipe Martins, diretor da Vigilância Sanitária de São Lourenço do Oeste, a cidade encontra-se em estado de alto risco para a propagação da dengue. Nós temos 34 casos notificados, 8 confirmados e 5 que acabaram sendo hospitalizados. Desses 5, seriam 2 crianças e 2 adultos, 1 já recebeu alta. E a gente vem acompanhando junto ao hospital também, como que está o monitoramento desse pessoal internado, né, dessas pessoas internadas. E também os casos, quando acontece positivo, se eles estão sendo realmente acompanhados pela unidade de saúde, estão sendo hidratados da forma correta. Então a gente vem fazendo esse manejo, esse acompanhamento, para a gente dar uma melhor condição de saúde para os casos confirmados em São Lourenço. Diante desse cenário, emerge a educação como a chave que desvenda os caminhos para afastar a doença.